Oitavo princípio, conhecer os concorrentes. Como é que você conhece os concorrentes? É importante conhecer os concorrentes, não só para saber o que eles estão fazendo, mas, enfim, para fazer uma amizade, para também, juntamente com eles, se unir para ganhar vantagens, principalmente no seu segmento, junto ao governo. Eu fui presidente da CESP, que é uma associação, uma das associações de processamento de dados, de tecnologia, durante seis anos, em São Paulo e na Nacional. Mas o importante também é você participar desses lugares onde se juntam empresários, como o LIDE, que é do Doria, inclusive, o Endeavor, que é um lugar também onde você aprende muito, a Anchan, que é o consulado americano, o BMI, que é um evento mundial, onde você reúne várias empresas, várias pessoas para comprar e vender produtos. E também é necessário frequentar até sindicatos, porque é lá que, às vezes, são definidas as leis que regem principalmente a parte trabalhista das empresas. E aí precisa sempre jogar ao seu favor.